Bom, amigos, esse é o Dino, ele é piloto da Marinha Mercante e trabalha embarcado em navios fluviais lá nos rios da Bacia Amazônica, especificamente no estado do Pará, sediado me parece em Santarém. Ele foi quem comprou essas unidades, eu comentei com vocês que me lembrou lá da primeira namorada, e aqui você vê ele e o posto de trabalho dele como piloto, ele é o capitão, a pessoa que controla a navegação do barco. Então, aqui está a área de pilotagem dele, onde estão os controles principais do navio, né? Então, aí está, amigos. Conhecendo aí os camaradas que mandam as fotos, eu tenho a oportunidade de apresentar quem são os nossos amigos. Se vocês mandando fotos, eu mostrarei quem são vocês, sem problema. Nenhum. Um abraço.